aqui que nós vamos pescar aqui os grandes tucunarés olha o tamanho de tucunaré mano, tucunaré Rogerão, tranquilo ó eita bichão bonita, olha o cara aí ó, apanhando, apanhando, olha lá o cara, puxa o peixe calma, 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 devagar, devagar devagar, devagar, sustenta ele, sustenta ele, sustenta ele, sustenta ele, sustenta ele, calma, calma calma, a emoção, a emoção do cara, como que é a emoção, ei galera esse é grande, pegou só com a cabeça do peixe coisa com a vara mesmo, com a vara mesmo, trabalha com a vara, trabalha com a vara, soldado passa não, deixa que o robinho vai lá mergulhar deixa que o robinho vai lá mergulhar calma, 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 se ele não tiver faltado já soltou não calma, calma, se parou de puxar pô olha, apareceu bem aqui mesmo, ó gigante, gigante, gigante com o nerezão gigante, não falta não, não falta não vai ser o anzal da boca dele olá mergulhar olha o cara se preparando olha o cara se preparando pra pegar o tucunarézão grande 10 libras só pô olha o Ceará foca o cara vai resgatar galera, porque é muito fininha a linha é resistente, mas a varinha é muito fininha, então pode quebrar ele vai lá agora mergulhar e vai buscar ele lá embaixo vai na linha Ceará, pega na linha soltou Robinho vem trazendo ele vem trazendo ele vem trazendo ele muitas emoções pescador aqui, nato do bairro do bairro Calmer olha lá o bichão vai o Gerão, vai o Gerão vem aqui Robinho, vem aqui Robinho calma aí, calma aí não, deixa o Robinho matar ele calma aí, calma aí vai em teu rumo Robinho tá bem Robinho, do teu lado aí do teu lado caralho do lado direito, esquerdo olha ele aí calma aí, calma, calma não faça nada, não faça não vai Robinho, vai Robinho vai Robinho agora foi é o seu bordo do bichão filma aqui, filma aqui sonho realizado ei, caralho tá de parabéns Rogerão filma, filma tô certinho na boca dele ah, vai mano muito de emoções muito de emoção iuuu iuuu pesou sete quilos e quatrocentas gramas muitas emoções o gordão hoje fez a festa gira assim pra falhar o tamanho não, é é, tu abre vai girando devagarzinho pra ver o tamanho da cabeça vai virando, vai virando é, peixe lindo mostra a grossura do lombo do bicho ó aí ó sete dedos de lombo a cabeça dele nem se fala um pau valeu a pena ou não valeu a pena até filmando vai ver galera eu tava ainda filmando vou entregar pro Nico lá a varinha com o troféu valeu a pena ou não valeu a pena essa pernada vai lá até filmando não desista do seu sonho eu tenho 38 anos eu nunca na minha vida de meus anos de pescaria eu tinha pego um pucunaré desse de mais de 70 centímetros galera aqui tem quase 10 mil de peixe muito grande ó olha mora na sua vida venha a vitória gente não desista e outra lembrando a varinha com a linha 025 de FH potência né aguenta bastante quilo e uma varinha de 10 litros olha o tamanho da fera olha o tamanho da fera batendo aba batendo aba obrigado Rafael obrigado está cansado de segurar essa fera aqui desse tamanho não desista um dia você realiza seu sonho de pegar um traconariazão desse de tamanho gigante são poucos que tem no Brasil meu braço está tremendo não desista seu sonho se realiza um dia era meu sonho pegar um desse olha a varinha varinha de 5 a 10 libras olha a linha Max Força Max Força Max Força 030 030 acho que é 030 até 025 030 mulinetezinho 2000 mulinetezinho 2000 mulinetezinho 2000 bichinho chamou que cantou a catraca galera puxava que chamava a catraca anzal pequeno com toicinho de porco para pegar piaba fazer de isca entrou o que? olha o tamanho desse peixe galera mais de 70 centímetros pesou 7,4 kg muito lindo esse é o troféu valeu lembrando viaja assim se inscreva no nosso canal ative o sininho porque várias aventuras serão vividas ao longo da nossa jornada se inscreve lá e compartilhe galera porque aqui o canal viaja assim é só emoções é só assim valeu tchau